Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. De acordo com informações da Prefeitura de Friburgo, o Raul Sertã tem nesta segunda-feira 45% de ocupação na UTI, Unimed 60%, São Lucas 33,3% e Serrano nenhum leito ocupado. De 46 leitos, 17 estão com pacientes, uma taxa de 37% na UTI. Em relação à enfermaria, o Raul Sertã tem 40,4% de ocupação, Unimed 36%, São Lucas 9,10% e Serrano 25%. De 95 leitos, 32 estão ocupados, uma taxa de 33,7%. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 E também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br